OIS IMPRESSIONISTAS VERSÃO BRASILEIRA, AUDIO NEWS VANGOG Vincent Van Gogh é de várias formas o mais celebrado e certamente o mais mitificado artista da história. O gênio incompreendido que vendeu um único quadro a óleo na vida, mas cuja obra hoje atinge preço recorde. Hollywood o devorou, músicos e romancistas se inspiram nele e galerias do mundo todo recebem multidões de visitantes. Sua obra está em exposição. Sua pintura é mais pessoalmente expressiva que a de qualquer outro artista ligado ao impressionismo, um meio pelo qual sua vida tragicamente curta, intensa e perturbada pode ser narrada, assim tocando uma ferida universal que ainda lateja mais de um século depois. Vincent Van Gogh nasceu em 30 de março de 1853 em Grottsandert, ao sul da Holanda. Seu pai era um pastor calvinista cujos passos ele tentaria seguir. Abandonando a escola aos 16 anos, seu primeiro emprego foi com a empresa de marchando tio em Haag, e depois em Londres, onde Vincent deu os primeiros passos na tentativa de se tornar pregador, lecionando na escola dominical de Eisworth. De volta à Holanda, ele levou várias bombas na escola de teologia e acabou com um posto que ninguém queria, pastor de uma pequena comunidade mineradora na região de Burrinage, no sul da Bélgica. Ele se apiedou muito da pobreza da região e abriu mão de suas posses e alojamentos confortáveis, indo morar em um casebre para se identificar melhor com seus paroquianos. Mas a doença e o isolamento começaram a afetá-lo, e ele buscou refúgio em um talento natural, essencialmente autodidata, a arte. Após dois anos em Burrinage, Van Gogh deixou a região e o rebanho para se concentrar na arte em tempo integral. Aos 30 anos, com o auxílio financeiro de seu irmão Théo, Vincent tomou aulas de arte, mas seu trabalho decolou realmente quando, em 1883, ele foi morar com Classina Hurnick, uma prostituta de 32 anos de Haag, que Vincent chamava de Christine. Ela era sifilítica, alcoólatra, já tinha um filho e estava no fim da gravidez de outro. Efetivamente, esta se tornou a nova família de Van Gogh. Christine foi a modelo deste simples, estilizado e comovente desenho de sofrimento e solidão. Após alguns anos vivendo em Haag, na mais abjeta pobreza, o relacionamento de Van Gogh com Christine desmoronou e ele voltou para sua família no interior. Lá, seus pensamentos e sua paleta se voltaram para os homens e mulheres que trabalhavam na Terra. Esta é a primeira obra-prima de Van Gogh. Ele só usava tintas a óleo há quatro anos e este é o resultado. Chama-se Os Comedores de Batatas. Foi pintado em 1885, quando ele estava morando em Nonan, com os pais, a sudeste da Holanda. Essencialmente é uma pintura de contrastes, entre claro e escuro, e de certo modo uma homenagem ao maior pintor holandês de todos os tempos, Rembrandt. Mas há detalhes. Se olhar ali, o relógio diz que são sete da noite, hora da refeição noturna das cinco pessoas da família. Ali à direita, vê-se uma imagem religiosa que nos diz serem pessoas tementes a Deus. Mas, em essência, não são os detalhes ao fundo que interessam. É o contraste entre a escuridão do fundo e a luz aqui, no primeiro plano, caindo sobre a mesa como uma espécie de cenário de teatro, mas com a refeição no centro. Esse prato simples, as batatas, o café forte, quase da cor da terra. Todo o quadro é da cor da terra. Isso se afina com os dois elementos-chave do quadro, as mãos e os rostos. As mãos são as nobres mãos dos trabalhadores, Van Gogh diz. Essas mãos ossudas, mas fortes, que trabalhavam a terra de dia e à noite, se ligavam ao que andavam produzindo as batatas aqui, bem no centro. E então os rostos, agrestes ao ponto da caricatura. Vejam o cansaço no rosto da mãe. Vejam a idade que se pode perceber no rosto da mocinha, mesmo que ela tenha olhos brilhantes. Mas o que Van Gogh faz, em última análise, é não paternalizar. Ele não glamouriza ou romanceia, como os pintores acadêmicos fizeram com famílias das classes trabalhadoras ou campesinas. O que ele diz é, não coloquem a roupa domingueira ou, não vou pintá-los em uma pose artificial. Vou pintá-los como são. E é quase como se tivéssemos espiado pela janela e pescado um aspecto da vida doméstica contemporânea. A próxima grande obra de Vincent foi uma natureza morta que ele afirma ter pintado em um dia. Trata-se de um quadro carregado de simbolismos religiosos e biográficos para Van Gogh. Ele mostra uma bíblia aberta, a bíblia de seu pai, o pregador, que não era grande, mas certamente era melhor que Vincent. É uma pintura que comemora a vida e a morte do pai dele. O pai dele ter acabado de falecer foi o detonador e a vela à direita extinta é um símbolo. Mas também é um tipo de quadro que também trata de um tipo diferente de choque cultural. No primeiro plano está La Joie de Vivre, de Émile Zola. É um livro contemporâneo que trata, entre outras coisas, de aborto e suicídio. E é um livro que Vincent e seu pai discutiram muitas vezes. Mas havia um debate maior sobre cristianismo, um modo antigo e um novo de encarar o mundo. E tudo está incorporado no quadro. O choque, se preferir, está entre esses dois grandes livros. Mas também o fato de que esse livro está em francês e é de um grande escritor francês é um sintoma dos pensamentos e da mente de Vincent estarem em outro lugar. Era para a França que ele olhava e para Paris ele foi. Van Gogh chegou em Paris em 1886, ficando com seu irmão Théo, que fazia carreira como marchand de quadros de vanguarda, impressionistas em particular, cuja obra apaixonou Van Gogh de imediato, começando a influenciar seu próprio enfoque de arte. Este é o Boulevard de Clichy, pintado por Van Gogh no início de 1887, um dos períodos mais felizes de sua vida. Não só sua técnica e, principalmente, seu uso da cor mudaram e se desenvolveram, mas Paris também começaram a exercer influência no tema de sua obra. As fumaças morais e sociais começaram a desaparecer. Mesmo já com 33 anos, Van Gogh começou a estudar a cor com a paixão de um jovem estudante. Em vez de tentar retratar exatamente o que está diante de meus olhos, escreveu ele, estou usando a cor mais arbitrariamente para me exprimir com eficiência. Seu irmão o apresentou a muitas figuras de proa da cena artística parisiense, Monet, Pissarro e uma nova geração que incluía Toulouse-Lutrec e Sorra. Ele também desenvolveu uma amizade especial com Paul Gauguin. Mas Paris ficava cada vez mais opressiva para Van Gogh, que se sentia restringido pela cidade e alienado por um ambiente artístico que não o respeitava nem sequer reconhecia seu estilo cada vez mais expressivo de pintar. Me parece quase impossível trabalhar em Paris, escreveu ele, a não ser que se tenha um local de refúgio onde possa se recobrar e recuperar a tranquilidade e o equilíbrio. Sem isso, ficar-se-ia irremediavelmente embrutecido. Evidentemente, era hora de uma mudança e, assim, ele pulou em um trem na direção sul e foi para a pequena cidade de Arles, na Provence. Nos dois anos seguintes, Van Gogh pintou quase todas as suas mais celebradas obras em uma explosão de criatividade virtualmente sem paralelo na história da arte. Em O Pomar Rosa, pintado logo depois que ele chegou na Provence, quando o inverno dava lugar à primavera no início de 1888, sua paixão infantil pelo universo natural intensificou-se. Mantenha seu amor pela natureza, escreveu ele para o irmão, pois este é o modo verdadeiro de aprender a compreender a arte. A cada dia, Van Gogh caminhava pelos campos em redor, procurando temas para pintar. Ele quase não falava com ninguém, exceto com o carteiro, que se tornou um de seus poucos amigos na cidade. E ele passava horas em seu quartinho de hotel, escrevendo longas cartas para Theo e outros artistas, amigos, especialmente Gauguin, cuja visita ele desejava desesperadamente. Metafórica e literalmente, entretanto, as coisas ficaram muito claras quando ele encontrou um lugar inspirador para viver. E quando a primavera deu lugar ao verão, Van Gogh estava absolutamente encantado com Arles e a região provençal, uma área que atraía artistas há séculos, principalmente devido à sua luz brilhante, quase sempre ofuscante, que iluminava a cidade, os prédios e as pessoas, criaturas, como observou o holandês, que pareciam ter vindo de outro mundo. E foi aqui, neste local, em maio de 1888, que Van Gogh pintou um de seus quadros mais festejados. O clima deste quadro é de festa e alegria, e não há dúvida de que a casa em si foi uma grande fonte de prazer para Van Gogh. Ele sonhara a vida inteira em ter uma casa, um lugar grande o suficiente para trabalhar e morar, e também acalentava a ideia de que os artistas deviam viver juntos e trabalhar em uma espécie de colônia, derrubar as fronteiras da arte. Na casa, ele pensou que isso era possível. Mas também há uma sensação de temor ou preocupação subjacente, afinal, de certa forma, Van Gogh está exilado. Ele deixou o norte, a família e os amigos. Ele está a 16 horas de trem de Paris e ainda mais longe da Holanda. E só para lembrá-lo de que ele tem uma rota de fuga, ali está o trem. Acho muito interessante o modo como a pintura está composta, pois os olhos correm direto para o viaduto da ferrovia, há um convite para ir para a direita, o caminho ali. Também pode-se ver o trem ou imaginar o trem cortando o quadro naquela direção. Assim, em essência, o que temos é um quadrado. O retângulo do quadro é abandonado, e isto é quase um retângulo tridimensional, uma espécie de objeto esculpido montado bem no meio do quadro. Se observar o modo como foi pintado e as cores empregadas, o contraste é absoluto entre este azul espesso do céu, que equilibra e é tomado pelo amarelo da casa, com o laranja rodeando a cor complementar azul, para fazer os objetos cantarem. Em última análise, as pinceladas soltas, o efeito rodopiante que, de certa forma, separa tudo da própria casa, acaba por ampliar a casa. É quase uma espécie de local místico, e creio que o convite, quando se acaba de estudar o quadro, é para se entrar na casa, exatamente o que se pode fazer na próxima pintura de Van Gogh. O interior do quadro de Van Gogh parece bastante com os comedores de batatas. Nos é dada uma imagem de um mundo particular, mas, diferente de Os Comedores de Batatas, ele está carregado da presença do próprio Van Gogh. Também diferente de Os Comedores de Batatas, ele é ofuscante, mesmo que estejamos do lado de dentro. Também é um quadro onde se começa a brincar com jogos visuais. Uma piada velha entre pintores é colocar quadros dentro de quadros, e as pessoas tentam decifrá-los. Van Gogh faz isso. Ali estão dois retratos, um de um poeta e artista belga chamado Bock, à esquerda, e o outro de um soldado local. Estes são muito mais abstratos ao nosso modo de ver, mas são desenhos. E lá está uma paisagem de Van Gogh, em cima da cama. Vejam o espelho. Van Gogh está aqui onde eu estou, e estamos olhando para o espaço. O espelho retorna nosso olhar igualmente, mas não vemos nada nele. Ele fica do outro lado do espaço, do complicado espaço do quadro. E temos a própria mobília, esta cama maravilhosamente aconchegante. Há boatos de que esta pintura foi feita para assegurar a seu irmão Theo, que Vincent estava bem, em outras palavras, aqui estou, em bem-aventurança doméstica. Este é meu santuário interior. Tudo está perfeito. Mas aqui há também uma insinuação de tristeza. Há dois travesseiros, duas cadeiras, e a implicação é que este é o espaço pessoal de Vincent, mas ele está desesperado para partilhá-lo com alguém. Em uma carta para o irmão Theo, ele diz que ia colocar um berço aqui, ou até uma figura feminina, para transmitir aquela sensação de preenchimento ou complementação doméstica. No final, entretanto, somos deixados com o próprio Vincent, creio eu, retratado aqui. Este é um dos melhores autorretratos que ele fez, mas Vincent não é visto em parte alguma. No fim do verão, Van Gogh ficou felicíssimo ao saber que Paul Gauguin finalmente concordar em visitá-lo. E assim, Vincent se pôs a pintar um vívido presente de boas-vindas para o amigo. Os girassóis de Van Gogh se tornaram o mais famoso e para alguns o mais infame quadro pintado nos últimos 150 anos. Ele fez dez versões, e uma delas, 101 anos depois de pintada, em 1989, foi arrematada em um leilão por 25 milhões de libras. Tornou-se um emblema de Van Gogh e, de certa maneira, esses quadros se tornaram muito maiores do que na realidade se mostram quando somos por eles confrontados. Mas eu gosto muito deles e, por muitas razões, entre elas, a loucura total com que Van Gogh produziu a imagem. Este não é um arranjo floral, é um desarranjo floral. A coisa toda é uma mistura doida, como se ele tivesse agarrado o buquê inteiro dessas flores e enfiado no vaso. Algumas escorrem vaso abaixo, algumas se postam com orgulho, quase comicamente eretas. E o modo como as pinceladas foram aplicadas? Às vezes são soltas, às vezes são expressivas, às vezes ele apunhal as flores para obter essa qualidade densa, táctil, onde estão as sementes. Vejam a cor. Não há azul nos girassóis. Aqui ele está cuidadosamente equilibrado com o laranja. É um instrumento de cor. Vejam o vermelho aqui. É quase sangue ou encarnado. O verde aqui se equilibra com o vermelho ali e também enquadra as pétalas que parecem prestes a cair. O quadro todo é uma saudação de Van Gogh a seu amigo Gauguin, quando Gauguin estava chegando para visitá-lo. Em vez de ir ao campo colher girassóis ou quaisquer outras flores para enfeitar-lhe o quarto, ele resolveu fazer o que fazia melhor, ou seja, pintar três versões de girassóis e pregá-las nas paredes. E ele contou em uma carta a TEL que Gauguin dissera ter visto a versão de Monet de um girassol em Paris e achava a de Vincent muito melhor. Isso significou muito para Van Gogh. Finalmente, eu adoro a assinatura aqui. É revelador Van Gogh não ter assinado no canto do quadro, mas se identificado diretamente com o tema. E ali está Vincent em azul, pois é preciso equilibrar, mas é Vincent. E como ele explicou em uma carta a TEL, eu assino meu nome Vincent, porque as pessoas não conseguem pronunciar Van Gogh. A visita de Gauguin foi um período altamente criativo para Van Gogh, que trabalhou quase freneticamente. Uma impressão de competição ou rivalidade se desenvolveu entre os dois, com Gauguin tentando convencer Vincent a usar sua imaginação em vez de usar apenas os olhos quando pintava. Mas com Van Gogh retaliando, criando pinturas ainda mais expressivas e visualmente impactantes. Mas a intensidade com que Vincent estava trabalhando e a notícia de que Gauguin planejava ir embora detonaram uma crise. Esta célebre imagem mostra os resultados de uma violenta discussão que Van Gogh teve com Gauguin dois dias antes do Natal de 1888. Gauguin saiu de casa depois da gritaria e percebeu que era seguido por Vincent, que brandia uma navalha. Quando Gauguin se virou para enfrentá-lo, Van Gogh esgueirou-se para dentro da noite e voltou para a casa amarela, onde cortou fora uma parte da orelha direita. Depois ele saiu em busca de Gauguin, não conseguiu encontrá-lo e deu a orelha para uma prostituta chamada Raquel. Finalmente ele desmaiou em casa, quase morrendo pela perda de sangue antes que a polícia o encontrasse na manhã seguinte e chamasse um médico. Nos primeiros meses de 1889, depois da automutilação, a saúde mental de Van Gogh se deteriorou bastante. Ele comia e dormia em um hospital em Arle, mas fazia incursões ocasionais à Casa Amarela para pintar. Mas isso causou consternação entre os habitantes que pediram que o holandês louco, como o chamavam, fosse trancafiado por ser uma ameaça à sociedade. Assim, o próprio Van Gogh pediu para ser internado em um manicômio e em 9 de maio de 1889, ele chegou aqui, ao manicômio de Saint-Paul-de-Moselle, em Saint-Rémy, 25 quilômetros a nordeste de Arle. Nos pátios e nos dois quartos, um que ele usava para dormir, outro que ele usava como ateliê, ele foi capaz de pintar vorazmente. O estado de espírito de Van Gogh foi tema de todo tipo de especulação médica, com diagnósticos indo de um tumor cerebral à deficiência de magnésio e sífilis, mas é consenso que ele sofria de uma forma aguda de epilepsia, que foi parcialmente diagnosticada em Saint-Rémy. O trabalho me distrai infinitamente mais que qualquer outra coisa, disse ele a Théo. É possível que o melhor remédio fosse eu poder, por uma vez, me lançar a ele com toda a minha energia. A exata extensão do colapso sentido por Van Gogh está ilustrada graficamente em dois quadros pintados com um intervalo de pouco mais de um ano. O semeador, pintado na primavera de 1888 antes do incidente da orelha. E Campo de Trigo Conceifador, criado pouco depois. O primeiro retrata o plantio de Nova Vida em um campo dos arredores de Arles, com um imenso sol visível logo atrás. O segundo, Campo de Trigo Conceifador, retrata o que à primeira vista parece uma brilhante imagem da colheita, mas que se revela uma sinistra imagem de agouro e mesmo de morte. o segundo, Irma Vida a uma espécie de peça, Neste quadro, Van Gogh volta direto às suas raízes artísticas e bíblicas. A pintura é a ressurreição de Lázaro e vem de um quadro de Rembrandt, a quem ele presta homenagens desde o início com os comedores de batatas, mas aqui não há nenhum dos contrastes de claro escuro de Rembrandt. É quase como se Van Gogh olhasse diretamente para o sol e a pintura tem esse brilho ofuscante. Na versão de Rembrandt existe a figura de Cristo, mas Vincent o substituiu pelo sol, aqui como uma espécie de força sobrenatural ou talvez mesmo o deus pessoal de Vincent. É do sol que toda luz e energia emanam. Rodopiano em volta da tela estão essas bolhas grossas de tinta branca que parecem se misturar. Às vezes é o pigmento, às vezes são os olhos que tem que misturar para você. É como se houvesse quase uma sensação alucinatória se Vincent estivesse olhando para o próprio sol. Olhar o quadro é como encarar o sol. Ele também substituiu as figuras da família de Lázaro da pintura original. Uma amiga dele, Madame Roland, mulher do carteiro, sua única amiga verdadeira em Arles. E o casal mudou para Marcélia no início do ano, em 1890. De certa forma, Vincent está lamentando a partida deles, mas em outro nível ele está prestando homenagem ao fato deles serem seus amigos, de Madame Roland ter carinho por ele e tê-lo visitado regularmente quando ele estava no manicômio. Ele também substitui o rosto de Lázaro pelo que é claramente o do próprio Vincent. Acho que a mensagem é clara. Ele quer algum tipo de renascimento, ele quer uma espécie de ressurreição. Ele quer ser levantado dentre os mortos. E como ele disse a Théo em uma carta, ele estava arrasado de tristeza e tédio e precisava ir embora. Assim, após três anos no sul, ele finalmente junta as bagagens e volta para o norte. Nos últimos dois meses de sua vida, ele morou em Auvercy-Rois, perto de Paris, e o doutor Paul Gachet, amigo e cliente de seu irmão Théo, cuidou dele. Gachet tentou curá-lo, mas acabou não tendo sucesso. Vincent continuou pintando a paisagem, mas com a luz cinza do norte da França, agora dominante em sua obra, que ficou cada vez mais angustiada. A perturbação de seu estado mental foi exacerbada por uma sensação de isolamento e falta de raízes que o levou a pintar alguns dos quadros mais sombrios jamais criados. Esta é a última grande obra de Van Gogh, pintada cerca de uma ou duas semanas antes de sua morte. Chama-se Campo de Trigo com Corvos e mostra uma imagem de absoluto vazio e caos. Quando os olhos pousam sobre o quadro, eles são logo atraídos para cá, e o padrão ocular todo se resolve sobre a superfície do quadro, assim como Vincent fizera com o pincel, batendo esses grossos talos de trigo. Depois, os olhos se voltam para o próprio céu, como se ele quase o esculpisse, moldando-o com as mãos. Ele enfiou as mãos na tinta e a fez girar. Aí tenta-se encontrar um caminho. No fim, então, a raiz do quadrado, metafórica, literalmente, é a estrada aqui, que serpenteia pelo quadro e aí joga você em lugar nenhum, talvez no esquecimento, logo adiante. Dá para ver lá, logo além do horizonte. E como num estalo posterior, como se o fantasma do desespero descesse sobre ele, com pinceladas secas e curtas, ele coloca os corvos, esses grandes símbolos de agouro. Este quadro marcou tragicamente o local do suicídio de Vincent. Em 27 de julho, a família que o hospedava subiu a seu quarto, porque ele não compareceu ao jantar, e o encontrou em uma poça de sangue, caído na cama. Ele dera um tiro logo abaixo do próprio coração, no campo de trigo, e se arrastara para casa. Seu irmão e um médico foram chamados, e no dia seguinte, quando Theo chegou, ele pensou que Vincent sobreviveria, pois, como ele disse, ele era forte, como um touro. Vincent estava fumando um cachimbo, bastante enfraquecido, mas fumando. Naquela noite, a situação piorou muito, e a uma e meia da manhã, Vincent morreu. O pároco local recusou-se a permitir o enterro, pois ele cometeu o suicídio, mas no dia seguinte, ele foi finalmente enterrado com girassóis, não os pintados, lançados em sua cova. Vincent van Gogh morreu com apenas 37 anos, tendo uma carreira efetivamente gravada em nove dramáticos anos. Ele produziu quase 900 quadros, dos quais apenas um foi vendido em vida. Mas dez anos após sua morte, sua arte e sua vida já estavam a caminho de se tornarem lendárias. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?